No Palmital, e outras presenciaram o terror. Um tanto de tiro lá pra cima. Aí foi, o menino tava correndo, aí foi entrar no beco e foi e pegou nele. Eu tava na rua, eles pegou, deu o tiro, eu entrei pra dentro. Muita gente correndo. Quando eu crescer, eu vou mudar daqui. É, sua mãe quer mudar? Quer. Fica todo mundo com medo, né? Uhum. Boa tarde. A gente não vê uma ação planejada do Estado pra acabar com essas gangues e pra garantir um futuro pra essas crianças longe do tráfico. A reportagem completa a gente mostra já já. E ainda, o carro-bomba que explodiu em Uberaba. E também, o rompimento de uma barragem de mineradora que soterrou 10 pessoas e matou pelo menos uma em Itabirito. Um carro, dois caminhões e uma retroescavadeira foram cobertos pela lama dos rejeitos da barragem da mina Herculano. Em instantes, a gente volta com mais informações. Uma família ameaçada por traficantes pediu ajuda à polícia, que preparou uma tocaia e prendeu um homem em flagrante de extorsão. A vítima, abordada pelo criminoso, é mãe de um usuário de drogas de Arcos, no sul do Estado. Veja as imagens. O homem de blusa xadrez é acompanhado pelas câmeras do Olho Vivo. Ele se aproxima de uma mulher e, durante a conversa, é surpreendido por policiais militares armados que estão à paisana. Um PM fardado chega pra dar apoio. O suspeito é preso e levado pra delegacia. A ação aconteceu na Praça Floriano Peixoto, a principal de Arcos. O homem que aparece nas imagens é Diego Passos Pereira, de 29 anos. Segundo a polícia, ele é traficante em Divinópolis e foi até Arcos pra extorquir dinheiro da mãe de um usuário de drogas que devia R$ 1.400,00 pra ele. A família fez contato com a polícia, relatando que ela vinha sofrendo ameaças, falando que o indivíduo de Divinópolis estaria vindo para a cidade de Arcos para acertar as contas que o usuário não havia cumprido. A polícia militar foi até o local, fizeram contato com eles, eles chegaram no local, aguardaram o indivíduo. Na hora do pagamento, eles pularam no indivíduo e capturaram o indivíduo de Divinópolis. Jonadab Martins, de 27 anos, o Dabinho, também foi preso. Segundo o delegado, ele é traficante em Arcos e trabalha pra Diego. Ainda de acordo com as investigações, Dabinho é quem fazia as ligações pra família. Ameaçava a família de morte, falava, primeiro foi o indivíduo, esse indivíduo ficou internado, aí começou a ameaçar a sogra, não, a mãe e a namorada desse indivíduo. A vítima apressou depoimento na delegacia e, segundo a polícia, confirmou que o filho é usuário de drogas. Por medo, a mulher de 52 anos não quis gravar entrevista. Segundo a polícia, as ameaças aconteciam há pelo menos três meses. Os dois suspeitos foram autuados por extorsão e levados pro presídio de Arcos. Eles já tinham sido presos outras vezes por tráfico de drogas. As investigações sobre o caso continuam. A polícia agora quer descobrir se a dupla tem relações com outros crimes que aconteceram na cidade. Exclusivo, o Jornal da Alterosa recebeu uma denúncia contra o serviço prestado no posto de saúde de BH, onde uma enfermeira foi ameaçada de morte com o recado deixado em pichação no muro. Um ex-funcionário da unidade denunciou péssimo atendimento aos pacientes por parte de alguns colegas. Ele revela que tem servidores que desrespeitam o horário de trabalho, fraudam o ponto e ninguém fiscaliza. O posto de saúde do bairro Ouro, Minas, é o mesmo em que, na semana passada, uma funcionária de enfermagem foi ameaçada por um paciente indignado com o atendimento. O muro da unidade chegou a ser pichado com ameaças. Hoje, a mensagem já tinha sido apagada, mas as reclamações de demora e até maus tratos por parte dos funcionários continuavam. Um atendimento, uma vontade de atender, de fazer a ficha. Aqui tem muitas meninas que são mal educadas, essas coisas assim, né? São um pouquinho grossas. O atendimento aqui é muito ruim mesmo. A gente não consegue nada aqui. Este morador do bairro que pediu para não mostrar o rosto e que já trabalhou na unidade, confirma as denúncias dos pacientes. Nós temos uma meia dúzia de funcionários e servidores públicos que, como eles mesmos dizem, eu vou lá para ganhar o meu. Ou seja, eles saem de casa não para trabalhar. Se você ligar agora no 156 para fazer uma denúncia na ouvidoria ou corregidoria, eles vão te pedir endereço, CPF, telefone, vai te pedir tudo. Posteriormente, você terá aqui de novo a unidade que ele trabalha. Aí você chega lá, você acha que eles têm o critério, o zelo de preservar o denunciante? Assim como na semana passada, desta vez nós também procuramos a gerente da unidade, mas ela não foi encontrada. De acordo com o morador que fez a denúncia, a ausência e até o atraso de alguns funcionários são constantes. Indivíduos que devem assumir serviço às 8 horas, chegam 15 para as 9, 9 horas e colocam, assinam como se tivesse chegado às 8. Quem fiscalizou? É preciso que a Secretaria de Saúde da capital tome pé disso. Uma criança de 9 anos foi baleada num tiroteio no bairro Palmital, em Santa Luzia, na noite desta terça. Ela ficou sob fogo cruzado entre gangues rivais em guerra pelo controle do tráfico na região. O tiroteio entre os traficantes, segundo a PM, foi motivado pela disputa de pontos de venda de drogas em vilas do bairro Palmital. Durante a troca de tiros, uma criança de 9 anos foi atingida de raspão na perna. De acordo com a polícia, o menino foi socorrido para uma UPA de Santa Luzia e já teve alta. Próximo ao aglomerado, encontramos três garotos de 13, 12 e 11 anos. Eles contaram que estavam no morro quando aconteceram os disparos e que conhecem o menino que foi atingido. Um tanto de tiro lá para cima. Os becos amazona dando tiro para os da baiana. Aí foi, o menino estava correndo, aí foi entrar no beco e foi e pegou nele. Aí foi, chamou a viatura e levou ele. Eu estava na rua, eles pegaram, deram o tiro e eu entrei para a drenta. Muita gente correndo. Quando eu crescer, eu vou mudar daqui. É, sua mãe quer mudar? Quer. Fica todo mundo com medo, né? Os PMs confirmaram que duas gangues rivais conhecidas como Baiana e Amazonas estão em guerra na região. É guerra por causa de um ponto de tráfico de drogas. A princípio, a informação que nós temos é que a gangue da Baiana quer dominar a região da gangue do beco Amazonas, uma parte da favela do aglomerado. Em patrulhamento pelos becos, Ronan Costa dos Santos, de 28 anos, foi preso. Segundo a PM, ele fugiu no momento da abordagem pulando de casa em casa e jogou a pistola .40, nova e carregada no ativado. A arma está com a numeração perfeita, é uma arma nova e ela possui um número de... A gente não sabe informar se é número de patrimônio, escrito CESP, que a princípio é Secretaria do Estado de Segurança Pública. Não precisamente saber de qual estado. Ele nos informou que comprou ela por R$ 4.500,00 em Caetê. Ronan, que antes já havia sido preso por roubo e porte legal de arma, negou participação no tiroteio e disse ainda que a pistola não era dele. Não joguei nada no lote, não estava com nada. Não sei de nada, não sei de nada. O morro está em guerra mesmo? Não sei, eu não faço parte de guerra de morro, de boca, de tráfico, de nada, não. Já já, a mãe que abandonou um recém-nascido no telhado foi indiciada por tentativa de infanticídio. O jornal da Alterosa mostrou o resgate emocionante do bebê. E daqui a pouquinho a gente vai dar detalhes sobre esse caso. Dois ladrões foram presos depois de arrombarem uma ótica e roubarem 26 óculos no centro de BH. Um deles disse que vai pedir uma oportunidade para o delegado. A mesa da delegacia estava repleta de óculos, 26, todos de marcas conhecidas, modelos que custam em média 500 reais. Um total de 15 mil em mercadoria furtada. Os bandidos ainda pegaram este tablet. Eles usaram chaves de fenda no arrombamento. Fernando Barbosa de Oliveira e Geiverson do Nascimento Santana foram presos na região central. Eu saí rapidamente com a minha guarnição e fizemos abordagem deles lá na Afonso Pena com o Espírito Santo. Ontem localizamos com eles, dentro da bolsa deles, esses óculos, os objetos, que depois foi reconhecido pelo vigia lá, como sendo de uma das lojas. Você comprou na mão de quem voltou. Comprei e poder revender. Conversar com o delegado aí para poder dar essa oportunidade para a gente aí, para a gente poder ir embora. O arrombamento foi nesta ótica que fica em uma galeria da Rua Tupis, no centro da capital. Os criminosos forçaram a estrutura de ferro que sustenta o cadeado. O vigia contou que viu tudo e depois acionou a PM. Eles entraram, né, e aí começaram a arrombar a loja. Você não pôde fazer nada na hora? Não posso, porque eu não estou armado, eu não posso reagir, né. Eu aguardei eles efetuarem o ato. Aí assim que eles saíram da galeria, eu fui atrás deles e por sorte tinham a Brits na Afonso Pena. Eu solicitei o policial e ele foi e fez a prevenção dos mesmos. A mãe que abandonou o bebê recém-nascido no telhado de um prédio foi indiciada por tentativa de infanticídio. O delegado de Pouso Alegre, responsável pelo caso, já enviou o inquérito à justiça. A mãe de Tainara prestou depoimento na Polícia Civil e disse não saber que a filha estava grávida. Ela falou que corria em julho, no mês de julho, ela corria junto com a filha normalmente. Ela falou que a filha foi em fevereiro porque estava com a menstruação desregulada. O médico deu um outro anticoncepcional. Então tudo isso são indícios de que ela realmente não sabia da gravidez. Ela não tinha conhecimento dessa gravidez. A criança foi internada e Tainara presa. Menos de 24 horas depois, o advogado da jovem conseguiu um alvará de soltura. Tainara vai responder em liberdade por tentativa de infanticídio. Ele é um crime privilegiado, onde a pena dele já é reduzida. No caso dela, será reduzido também, daí vem a redução da pena, por ser um crime tentado e não consumado. Segundo o delegado, o pai da menina, ex-namorado de Tainara, é de Itajubá e quer participar da criação da criança. Eles estavam separados desde janeiro. Se condenada, a Tainara pode pegar de dois a seis anos de prisão. Duas pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba em Uberaba. Pai e filha transportavam material explosivo e a polícia encontrou mais na casa deles. A repórter Melissa Paroneto tem as informações. O acidente foi numa das avenidas mais movimentadas do centro de Uberaba. O químico de 50 anos manuseava uma bomba caseira dentro de uma caminhonete quando o artefato explodiu. O homem perdeu uma das mãos e teve parte da perna dilacerada. A filha dele, de 20 anos, que dirigia o veículo, sofreu queimaduras graves e foi levada para o Hospital das Quínicas de Uberaba. A mãe dela, que estava no banco de trás, não se feriu. O local ficou interditado por quase 12 horas, até que o esquadrão antibombas da Capical pudesse detonar o restante dos explosivos que ficaram espalhados pela rua. A casa da vítima, que fica num bairro da periferia, também foi isolada pela polícia. Dentro do imóvel, os tênios encontraram grande quantidade do mesmo tipo de explosivo. Neste momento, o esquadrão antibombas faz a retirada do material de dentro da casa. O corpo de bombeiros confirmou a morte de uma pessoa num deslizamento de terra em uma mina em Itabirito, a 60 quilômetros da capital. Outras duas pessoas estão desaparecidas. Os militares trabalham desde as 8 da manhã no resgate das vítimas, atingidas pelo rompimento de uma barragem desativada. A repórteria Théo Corrêa está lá e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Théo. Boa tarde, Laura. Boa tarde, pessoal de casa. Olha, o clima é de expectativa e de tensão aqui. No momento, nós podemos ver aí a imagem do helicóptero, do corpo de bombeiros, que acaba de resgatar, Laura, a segunda vítima que estaria presa debaixo da terra ali depois do deslizamento da barragem. Você pode ver aí, olha, o helicóptero está levando ali, puxando por um cabo. A gente vê a imagem de um corpo que está ali na base dele. Outros dois helicópteros da polícia civil e da polícia militar também estão sobrevoando a região. O Valdir vai mostrar agora para vocês aí em casa essa imagem da barragem que cedeu. Os profissionais trabalhavam fazendo a limpeza ali da área onde ficam os rejeitos. Foi o momento onde a barragem cedeu e toda a terra desceu junto com a água, fazendo exatamente esse caminho que o Valdir acaba de mostrar. Ali embaixo havia água limpa que era jogada na vegetação no entorno. Você pode ver que agora o local está coberto de lama. É bem ali no meio, Laura, onde a nossa vista não alcança, que estão os veículos soterrados. A informação que nós temos é que seriam dois caminhões, uma retroescavadeira e um veículo Uno. Quatro pessoas foram resgatadas com vida. Três delas, segundo o corpo de bombeiros, conseguiram sair sozinhas. Uma delas foi levada para o Hospital João XXIII com uma fratura no braço. Outras pessoas, outras duas pessoas, estavam desaparecidas até agora. Uma delas, o corpo delas acaba de ser resgatado e ainda há uma pessoa desaparecida. Infelizmente, acredita-se que essa segunda pessoa desaparecida, Laura, também esteja morta. Por quê? Porque ela estaria em um dos veículos soterrados e, portanto, já fazem mais de cinco horas do acidente que aconteceu por volta das oito horas da manhã. Nesse momento, há muita tensão lá nos escritórios da empresa. Onde estão os diretores dessa empresa que tem sede em Itaúna? Ninguém deu entrevista até agora. A expectativa nossa é essa. Mas, então, confirmado aí, dois corpos nesse acidente. Laura, é com você. Obrigada, Eteo, pelas informações. A gente vai ter outras na nossa segunda edição logo mais à noite. Belo Horizonte é a cidade brasileira que tem mais mortes no trânsito entre as que possuem as maiores frotas de veículos. É o que aponta um levantamento do DataSus, que é o Sistema de Estatísticas do Ministério da Saúde, com dados de 2012. Nossa capital teve 22,4 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes. Quase o dobro de São Paulo, que tem frota maior, e registrou 11,8. A capital, com menor índice, foi Porto Alegre, 11,6. A mistura entre tráfego rodoviário e urbano contribui para botar BH no topo desse ranking violento, de acordo com especialistas. Aqui, estradas, de repente, se transformam em avenidas no meio da cidade. É o caso do Anel Rodoviário, que em 2012 foi responsável pela morte de 31 pessoas, 6% do total de óbitos no trânsito. A velocidade com que motoristas trafegam pela via é combustível para a gravidade dos acidentes. A BR-356 é outra. Ela desemboca na Avenida Nossa Senhora do Carmo, uma das mais movimentadas da região centro-sul da capital. Acidentes com veículos desenfreados, principalmente caminhões e carretas, que atingem vários carros, já foram registrados por diversas vezes. E o número de mortes em Belo Horizonte diminuiu de 2011, quando foram registradas 609, para 2012, com 542. Estamos mal em um país conhecido mundialmente pela violência absurda no trânsito. Em 2012, tivemos 44.812 óbitos no Brasil, média de 23,1 mortes por 100 mil habitantes. O nosso governo assinou o compromisso da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, programa da Organização das Nações Unidas, para que até 2020 haja redução de 50% no número de mortes no trânsito do país. E com o aumento da frota e a falta de educação, ela só vem aumentando. Preciso mais educação, né? Hoje, um motoqueiro morreu num acidente em Venda Nova, em Belo Horizonte. Foi nessa manhã. O motociclista perdeu o controle da direção e bateu neste muro. Ele estava indo comprar pão. Quando o socorro chegou, o rapaz já estava morto. Ainda não se sabe o que causou o acidente que aconteceu na rua Maria Lourdes da Cruz, no bairro Mantiqueira, região de Venda Nova. Fábio Cruz Dias tinha 27 anos. É um grande peco, né? Não está esperando por um negócio desse. Pede o filho de uma para a outra, né? Meio brabo. Um delegado da Polícia Civil de Januária, no norte de Minas, exige ser chamado de Vossa Excelência. Ele cobra a aplicação de uma lei que ele diz que determina a categoria e o mesmo tratamento das juízes e desembargadores. Até ameaçou não dar seguimento a ocorrências, caso fosse desrespeitado. O aviso foi colocado na porta da delegacia. Quem assinou foi o delegado Eugécio Coutrin Lima Filho, que diz ter se baseado em uma lei federal que determina que os delegados devem receber o mesmo tratamento de juízes, defensores públicos e promotores de justiça. Ele exige ser tratado como Vossa Excelência. Esse posicionamento não é um posicionamento isolado deste delegado. Não é uma posição vaidosa dessa autoridade que está respondendo. Eu estou seguindo a diretriz do sindicato, da campanha de valorização dos delegados de polícia, que no estado de Minas Gerais é muito desrespeitado. O comunicado ganhou repercussão nas redes sociais. Até um modelo irônico de um novo boletim de ocorrência foi criado. Trata-se de um documento interno, que eu não sei porque teve essa divulgação. Quem fotografou e divulgou não tinha autorização para isso. O documento é interno, está bem claro lá, dirigido aos investigadores de polícia. A decisão foi tomada durante o plantão do último fim de semana. Segundo a Polícia Civil aqui de Januária, nenhuma ocorrência deixou de ser investigada por causa do tratamento ao delegado. No final do meu plantão, no domingo, as ocorrências estavam vindo com o tratamento protocolado de acordo com a lei. Pela cidade, os moradores aprovam tratamento para os delegados. Dentro de uma autoridade, juiz, promotor, delegado, um bispo, o tratamento deve ser bem diferenciado. A pessoa tem que respeitar, né? Pelo que ele é e o cumprimento dele, né? Uma família de Belo Horizonte procura por um homem que tem problemas mentais devido ao alcoolismo. Estava internado em uma UPA da capital e sumiu há 18 dias. Alexandre Soares dos Santos, de 39 anos, desapareceu no domingo 24 de agosto, quatro dias depois de dar entrada na UPA Barreiro com sintomas de pneumonia. A irmã dele disse que essa foi a segunda vez que o pedreiro, que é alcoólatra, fugiu. Sempre que ele fica uns dias sem beber, ele tem a pertinência alcoólica e ele dá essas crises. Não conhece nada, não fala nada com nada, só fala absurdo. Alexandre estava internado na ala adulta masculina da UPA e fugiu passando por esse estacionamento e pulando o muro, já que o portão estava fechado. Ele seguiu até a rua e desapareceu pelo bairro. O porteiro, que estava de plantão no dia, disse que até tentou correr atrás do paciente, mas não conseguiu impedir que ele fosse embora. Ninguém na unidade de pronto atendimento, onde o cartaz com a foto de Alexandre está no mural de avisos, quis falar com a nossa equipe sobre o assunto. Ninguém aqui pode me falar nem o que aconteceu, como é que foi, só assessoria de imprensa. Duas semanas depois do desaparecimento, Adelaine disse que já foi à polícia, à delegacia de desaparecidos, percorreu hospitais e IML, mas até agora, nenhuma notícia do irmão. O que eu podia fazer, eu já fiz tudo, tudo, tudo. Agora eu peço a ajuda de quem vê, que ele volta logo. Porque está doído, porque a família está toda sofrendo por causa dele. A demora na marcação de uma cirurgia pode deixar um menino cego em Lavras, no sul do estado. O caso dele é grave, a espera já dura mais de 10 meses. Segundo a mãe, quando o Micael tinha 5 meses, ela percebeu que algo estava errado nos olhos dele. Deu uma mancha, aí essa mancha foi desenvolvendo e nasceu isso. Na foto tirada quando o Micael tinha 1 ano, é possível ver que não há inchaço no olho. Foi neste período que a família resolveu procurar um médico. O médico falou assim, que ele tinha só a catarata. Aí depois passou uns meses, a catarata foi piorando e foi nascendo um glaucoma. Aí ele não enxergava mais com esse problema. Aí depois levei ele no médico, aí o médico falou assim, que ele nasceu com um tumor. Desse tumor foi piorando mais, até ele perder a visão. Quem atendeu a família foi o Mansur Elias. Ele conta que na época encaminhou o Micael para uma consulta em Belo Horizonte. Eu tive uma suspeita de catarata congênita, logo em seguida já encaminhei para Belo Horizonte para firmar o diagnóstico e instituir o tratamento adequado. Mãe e avó contam que depois deste período, tentaram levar a criança para fazer uma cirurgia em Belo Horizonte. Segundo elas, por diversas vezes procuraram a Secretaria de Saúde de Lavras. Mas em 10 meses, não tiveram retorno. Todas as vezes que ir, não tinha resposta. A resposta demorou a chegar, né? Só que tanto que demorou que prejudicou os olhos do meu neto mais ainda. Segundo o médico, não é possível afirmar que a doença tenha piorado neste período, em que elas aguardavam pela cirurgia. Essas evoluções, na criança, propriamente dito, é muito difícil da gente saber a evolução, qual será a evolução, enquanto não se fixa o diagnóstico. Micael tem passado por momentos difíceis. Na última consulta, o médico constatou que o estado dele é grave. Só queria pedir a ajuda de todos aqueles que puderem me ajudar, não por mim, mas sim pelo meu filho. Socorro, né? Porque a gente precisa de socorro. Precisamos de ajuda, porque é a saúde dele, né? Já que demoraram tanto a ponto de ficar assim o estado dele, um carro pegou fogo na avenida Cristiano Machado, em BH. O dono ficou arrasado, porque era o primeiro veículo que ele conseguiu comprar e não tinha seguro. Em poucos minutos, o fogo consumiu o veículo. Ficou só a carcaça. O dono do carro, Guilherme Vitor de Jesus, de 18 anos, estava desolado. Ele seguia do trabalho na Pampulha para casa, no bairro Floramar, na região norte. O rapaz contou que sentiu um cheiro de queimado, mas quando viu, o motor já estava pegando fogo. Eu estava andando, simplesmente o carro começou a pegar fogo, comecei a pedir extintor de todo mundo mesmo, assim, não adiantou não, e queimou meu carro inteiro. Ele não conseguiu abrir o capô do veículo. Talvez aí o motivo da ineficiência do uso do extintor, que o fogo começou no motor. O que ele fez foi o correto, foi preservar a segurança dele e abandonar o veículo o mais rápido possível. Guilherme disse ainda que comprou o veículo há pouco tempo, era o primeiro carro dele. Pagou 12 mil reais, mas não foi seguro. Era o meu primeiro carro. Trabalhar mais. Se conquistar outro, né? Com certeza. Atenção motoristas que passam pela Praça da Estação em Belo Horizonte. Olha só a imagem ao vivo do local. O trânsito é lento, bem em frente à Praça da Estação, nos dois sentidos. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo de Minas para esta quarta-feira. Eduardo Ferreira, do PSDC, visita a SEAS e o assentamento William Rose, em contagem. Fernando Pimentel, do PT, grava propaganda de rádio e TV. Fidelis Alcântara, do PSOL, tem reunião com o comitê de campanha e grava entrevista para um programa de TV. Pimenta da Veiga, do PSDB, participa de encontro com representantes das áreas de esportes, educação e cultura. Tarcísio Delgado, do PSB, tem reunião com uma agência de publicidade e grava programa de rádio e TV. Professor Túlio Lopes, do PCB, tem reunião com os candidatos da chapa. Cleide Donária, do PCO, não divulgou a agenda. Uma boa tarde para você. Beleza, do PT. Obrigada. Beleza, do PT. O que é isso?